Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luís, este é a Pops For You e hoje tenho um vídeo com algo que vocês se calhar também fizeram durante o final de novembro que basicamente foi a Work Friday e sei que isto já está um bocadinho fora de tempo, mas é que isto chegou a semana passada por isso não tive a oportunidade de fazer um vídeo com as coisas que estão aqui dentro a caixa aqui fala de MyProtein e Whatever isto é porque a loja onde eu comprei isto, a Pop In A Box aparentemente envia as coisas nestas caixas por alguma razão que eu desconheço antes de começarmos o unboxing queria só dizer que chegámos aos 250 subscritores o que quer dizer que vai haver um giveaway eu vou deixar na descrição o link para vocês poderem participar se vocês quiserem vocês podem também partilhar com os vossos conhecidos o giveaway e como sempre não se esqueçam de subscrever, deixar o like, partilhar o vídeo e deixarem um comentário se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar e agora vamos passar ao que está aqui dentro eu optei por comprar isto na Pop In A Box apenas por uma razão que era, para além de haver promoções por exemplo, houve um Pop que eu comprei aqui a metade do preço eu ainda tinha mais 10% de desconto sobre os descontos que já estavam a ser aplicados por isso é um bónus para além de que um ou dois dos Pop que aqui estão não conseguia arranjar aqui em Portugal e se os conseguia era um preço mais elevado e também não os via em promoção em lado nenhum por isso convie a promoção do Bug Friday e decidi comprar na Pop In A Box é essa a única razão pela qual acabei por comprar estes Pop de lá portanto, sem mais demoras vamos lá ver o que é que está aqui dentro portanto, para começar começamos aqui por este 5 Star eu não coleciono 5 Stars, como vocês sabem mas este é um 5 Star que a minha namorada gostava imenso e é do Pennywise como vocês podem ver, eu tenho aqui o balão e deste lado tem o barco do Georgie é um 5 Star muito fofo no entanto, não consegui encontrar aqui em Portugal e aproveitei esta Bug Friday também para o comprar porque comprar este 5 Star sozinho na loja com o valor dos portos em cima fica assim um pouco caro não compensa comprar apenas um produto especialmente este, porque a seguir o preço sai mais 6 euros ou mais 7 euros por causa dos portos eu aproveitei aqui a comprar os Pops e comprei aqui este 5 Star para ela portanto, isto é uma das coisas que eu comprei é um 5 Star, mas o resto que está aqui dentro são tudo Pops para a coleção muito bem, o próximo que vai sair dali de dentro que é um Pop é um Pop de uma figura que eu já mostrei aqui no canal que tenho 4, 5 ou 6 já nem me lembro na altura fiz um unboxing de 4 porque ainda não tinha comprado mais nenhuma no entanto, já comprei mais uma ou duas esta acho que é a terceira vou ter que fazer mais um unboxing com estas três e basicamente o que eu estou aqui a falar é esta Eleven esta Eleven também é uma Eleven que eu queria para a coleção consegui a um preço extremamente baixo deixem aqui confirmar esta Eleven custou 6,97 euros mas nem chegou a 7 euros sendo que o preço normal disto será 12,13 no entanto, o valor era mesmo muito baixo e também por causa disso acabei por aproveitar e comprá-la sendo que era uma que eu ia eventualmente acabar por comprar logo, porque não comprar logo de uma vez como estava a dizer, deve ser a 6ª ou a 7ª Eleven e vou ter que fazer um update ao unboxing que já fiz anteriormente no entanto, já aprendi uma coisa que é Eleven nunca são demais para quem coleciona Stranger Things o próximo pop é sair daqui dentro é do Toy Story 4 e é... um Buzz Lightyear como vocês podem ver, tal como aqui a Eleven estes dois são pops normais não são nenhum exclusivo, nem Special Edition que eu tenho ainda a correr para comprar é um pop qualquer normal e eu só os comprei realmente porque estava a um preço baixo e digo já se vocês quiserem comprar na pop in the box já vi pessoas a reclamarem do envio mas no meu caso, chegou tudo muito bem muito bem embalado comprei na pop in the box UK e surpreendentemente a encomenda-seio da América para a UK depois de UK para a Espanha e de Espanha para Portugal isto é, não tive que pagar alfando nenhuma porque o envio foi feito da América vocês também não irão ter os problemas que vocês queiram comprar na pop in the box e já agora, se vocês quiserem comprar qualquer coisa na pop in the box eu vou deixar na descrição um link para o qual vocês podem obter 10% na vossa primeira compra caso seja a vossa primeira compra caso não seja, vocês não podem obter o desconto e voltando aqui ao Buzz este Buzz tem uma história interessante que é quando saio o filme e saio esta Wave eu sempre quis comprar este Buzz mas nunca o comprei porque foram aparecendo outros periodeados e porque também não consegui encontrar este pop a um preço assim um pouco mais baixo e então aproveitei mais uma vez a Black Friday para comprar este como já disse não é nenhum pop de Special Edition é um pop normal mas é um que eu queria ter mesmo na coleção este, à semelhança deste teve um desconto enorme em vez dos habituais 12 ou 13 consegui este por apenas 8€ só faltam dois pops que estão aqui dentro o primeiro é outra vez de Toy Story mas não é do novo filme é aqui este Bullseye não é a versão Flocked é a versão normal porquê? porque não consegui encontrar a versão Flocked e por isso mesmo acabei por comprar a versão normal no entanto se eventualmente conseguir a versão Flocked haveria de a trocar por este este vai para algum sítio e vem para cá a versão Flocked mais uma vez à semelhança dos outros dois comprei este exatamente pelo valor e também porque não consigo encontrar com tanta frequência como a que eu esperava que conseguisse aqui e por isso mesmo aproveitei porque eles tinham em stock este pop e comprei-o para a coleção se visse aqui em Portugal outras lojas a vender este pop já o tinha comprado há mais tempo de certeza mas realmente não consegui encontrar por alguma razão que desconheço e... bem tive que aproveitar este tal como Eleven foi um pouco mais barato foi 6,73€ o último pop que aqui está tinha que ser claro de Harry Potter e este sim já é uma versão especial é uma versão Flocked e vocês se calhar já sabem o que é porque eu disse que era Flocked exatamente é uma Hedwig Flocked e aqui está um pop que eu também tinha alguma dificuldade de encontrar aqui em Portugal se bem que recentemente descobri que a loja dos pop tinha várias unidades destes mas mais uma vez eu acabei por comprar este nesta Black Friday porque realmente o preço era extremamente bom este pop vende-se à volta dos 20€ e eu consegui o comprar por pouco mais de 10€ isto é quase metade do preço por isso acabou por valer bastante a pena e é um pop que eu gosto imenso ainda por cima é Flocked por isso foi um grande achado e fiquei muito contente por o conseguir comprar ora muito bem este vídeo foi curto porque era só mesmo para vos mostrar basicamente o que é que vinha ali naquela caixa no futuro irão haver unboxings de tudo o que está aqui se calhar não aqui do 5 Star porque é da minha namorada e também não quero tirá-lo aqui da caixa porque ele vai estar sempre guardado aqui na caixa jogo eu mas do resto vai haver de certeza por isso mais uma vez não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem o que aí vem deixar o like no vídeo partilhar e deixem aí também nos comentários porque eu quero saber o que é que vocês conseguiram comprar na Black Friday a preços incríveis porque eu sei que também houveram lojas portuguesas a fazer ofertas e promoções muito boas e também já agora digam lá qual é a vossa wish list para este Natal eu tenho uma nem sequer sei se vou receber algum pop para Natal se calhar um mas realmente não é algo que eu esteja à espera de receber no Natal porque como vocês sabem Natal é mais aquela época onde nós recebemos meias e pijamas e umas camisolas aqui e ali por isso partilhem lá quais são os pops que vocês estão à espera de receber neste Natal e até o próximo unboxing eu sou o Is e isto foi Pops For You e espero que a semana vos continue a correr muito bem e até a próxima